Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o rework do Ujir. A Riot fez um dev-blog falando muitas coisas, é um dev-blog gigantesco, mostrando como vai ser o design que eles escolheram para o rework do Ujir, e também falando sobre as habilidades que eles escolheram mudar e como que eles vão mudar essas habilidades, beleza? Se eu gostei é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo, convido vocês a se inscrever no laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Eu já li tudo, então vou fazer um resumo para vocês, beleza? E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, a Riot já está levando em consideração três pontos aqui. Preservar o gameplay do campeão, que é um campeão extremamente corpo a corpo, então eles falam que o personagem é muito antigo, mas ele envelheceu bem, porque ele continua sendo jogado. E é um personagem que não tem disparo de precisão, não tem nenhuma habilidade à distância, que ele só causa dano se ele chega perto, e ainda por cima, né, é um personagem que muitas vezes tanca muito ou causa muito dano. Então, eles querem preservar isso dentro do personagem. Além disso, eles também disseram que eles vão mudar a aparência do personagem para ele ser mais um xamã, né, porque atualmente eu não sei dizer o que é bem o Odir, né, ele é um andarilho, sei lá, mas de qualquer maneira eles vão tornar ele mais um xamã do que ele é hoje em dia, e vão fazer com que o Odir também tenha maiores vínculos com a Freljord, que é de onde ele vem. O Freljord, ele é garra de inverno, igual a Sejuani, igual o Olaf também, então ele vai ter muitas coisas em comum com esses personagens, beleza? Então, esses são os três focos que a Riot está se baseando para fazer o personagem, e agora a gente vai falar um pouco sobre as habilidades dele. Quem está fazendo as mudanças de habilidades é o Stashio, e o Stashio foi quem criou a Kiana, tá? Para quem não sabe. E ele fez o último rework também, se eu não me engano, e ele criou a Hel. Ele fez muita coisa, na verdade, o Stashio está fazendo muitas mudanças dentro do League of Legends, está trabalhando demais. E é um cara que trabalha muito bem, e ele aqui fala sobre as experiências que ele teve com o Odir, como foi jogar com esse campeão. A gente está falando de um campeão muito antigo, né? Então, muitas pessoas devem ter tido experiências com o Odir. E uma coisa que ele fala que, tipo, falta no Odir, é uma forma de se destacar. Porque o Odir é um personagem que tem quatro formas, e a passiva dele é ficar trocando entre essas formas. Mas você não tem um momento onde o Odir faz um bagulho gigante, saca? Você não tem esses momentos épicos com o personagem. Ele é um personagem mediano, ele fica sempre fazendo aquilo, saca? E eles querem trazer uma habilidade assim pra ele. Algo que faça com que o Odir fique grande, poderoso. Tipo o Ultimate do Volibear, que ele cai, quebra tudo, saca? Eles querem que o Odir tenha uma habilidade assim. Que você veja isso acontecer, que você possa diferenciar isso na Steam Files e falar Caraca, olha o que o Odir fez. Porque atualmente ele não tem expressão nenhuma de habilidade. Então, essa é uma coisa que eles querem botar. Que, no caso, eu estou aqui na variedade de movimentos épicos e coisas do tipo. Mas lembrando que a Riot não pretende perder a essência do personagem, né? E aqui ele fala sobre a temática e tals de xamã. E eu acho interessante que isso aqui é uma coisa muito legal. Agora, o Odir, ele vai ser referente aos deuses de Freljord. Então, tipo, por exemplo, ele tem as formas dele. Tem a forma do tigre, tem a forma da fênix, tem a forma da tartaruga. E tem deuses de Freljord que são referentes a esses animais. Então, por exemplo, quando ele ficar na forma de urso, ele vai se transformar no Volibear. Ou ele vai ter alguma referência ao Volibear. Quando ele se transformar na forma da fênix, ele vai soltar gelo. Ele vai ser a Anivia, entendeu? Então, eu achei isso muito legal. E aqui ele dá um exemplo também de algo que eles estavam querendo fazer no personagem. Que é tipo assim, ele não tem ultimate, né? Mas eles pensaram em colocar um ultimate no campeão. Então, por exemplo, você teria três habilidades básicas que são as formas. E aí o ultimate transformaria ele num avatar. Ele seria tipo aquela super forma, saca? Ele se transformaria na Anivia. Aí ele faria muitas coisas com ela, saca? Ou ele se transformaria no Volibear. Então, essa era a ideia que eles estavam seguindo. Só que eles acharam que ia perder a essência. Então, eles resolveram abandonar a ideia de colocar um ultimate no campeão. Até eu solucei. E ele vai continuar com quatro habilidades. A diferença é que eles estão seguindo um caminho de que quando... Eles querem manter essa ideia de ter uma super habilidade, entendeu? De você ganhar um super poder. E eles vão fazer o seguinte. Tipo, quando você castar novamente a habilidade... Tipo, você usou a fênix. Aí você usa a fênix de novo, você ganha um buff especial. Você usa essa habilidade de uma forma diferente, super poderosa. Então, eles colocaram aqui, tipo, o kit completo do Udyr. Vou dar um play aqui e vocês vão ver. No caso, esse é o Q do Udyr, tá bom? Vai resetar. Calma aí, vai resetar. Pronto. Agora aqui. Então, ele começa com o Q, que é a forma do tigre. Que eu não sei qual deus de Freljord ele vai se transformar. E você vê que o tigre, né? Causa dano. Dá os três ataques ainda. E causa um choque também, né? Dá um choque nos outros personagens. Um choque mágico. Parecido com a passiva do Volibear. E aí, depois, ele vai e aperta o Q e aí ele ganha a super forma de tigre. E aqui embaixo, essa barra vermelha é o tempo de recarga entre as habilidades. Por quê? Porque a Riot tava testando um esquema de, tipo assim, quanto menos você usar uma habilidade, mais poderosa ela vai ficar quando você usar, entendeu? Então, por exemplo, se você ficar sem usar o tigre, essa barra vai subir até chegar ao ponto que você usar ela novamente e você vai ganhar um bônus de dano. A Riot disse que eles ainda não decidiram se vai ser assim, tá? Que eles estão decidindo ainda. Mas, de qualquer maneira, a ideia de você apertar o botão e ganhar uma super forma ainda tá no jogo. Então, você vê que ele fica poderosão aqui, né? Ele causa muito mais dano quando ele usa. Aqui na Tartaruga, ó, você vê que ele ganha escudo. E aí, ele ganha roubo de vida. E se ele apertar novamente, ó, ele ganha um mega escudo. E eu não sei o que faz essa coisa aqui, se dá cura em todo mundo, se estuna. Acho que estuna, porque coloca root, ó, tá vendo? Ou não? Sei lá, acho que esse root aqui já tava, né? Bom, de qualquer maneira... E aqui você tem a forma do urso, ele caminha botando fogo no chão. Achei isso muito legal. E aí, você aperta o E de novo, ganha mais velocidade de movimento e explode mais dano nos adversários. E aí, quando ele bate, ele atornou o adversário. E aqui é a forma da Anívia, tá vendo? Que legal. Tipo, a forma da Anívia, ó, ele joga o bola de gelo da Anívia, que eu acho que dá lentidão, né? Então, no caso, a forma de gelo da Anívia faz... Ele continua sendo a mesma coisa da Fênix, né? Tem o sopro da Fênix. Só que eu acho que vai ser relacionado à lentidão, e se você apertar de novo, joga aquela bola do quê, da Anívia, sabe? Eu achei isso muito legal. Realmente muito foda isso. Parabéns, Riot. Ficou muito legal a ideia do Udi. E, bom, voltando aqui pro personagem. Falando sobre os gráficos do campeão. Qual é o design que eles vão escolher? A Riot, ela tá se baseando muito num conto específico do Udi, que é o Silêncio dos Inocentes, não... O Silêncio dos Amaldiçoados. O Silêncio dos Amaldiçoados. Esse conto é muito bom, um dos melhores contos que a Riot já escreveu. Realmente recomendo a leitura dele. Pra você conhecer um pouco mais sobre o Udi, sobre a dinâmica de Freljord. E tenha em mente que o Udi foi pra Ionia por um tempo. Porque o Udi, ele, tipo... Ele tem o dom de incorporar os deuses de Freljord. Só que ele não conseguia controlar isso. E ele tava à mercê de se transformar em Ursaine. Virar um monstro, basicamente. Porque ele não conseguia dominar os seus poderes espirituais. Então, eles vão querer pegar o Udi depois da saída pra Ionia. Então, eles querem colocar referências de Ionia na roupa do Udi, assim como referências tribais de garras de inverno e coisa do tipo, né? E aqui eles colocam, né? As ideias que eles tiveram originalmente, que eles já compartilharam. E aqui as novas ideias que eles estão tendo, né? O Udi mímico com bastante roupa, com super garras. O Udi com umas galhadas no cabelo. O Udi mais, sei lá, o rei dos animais, mais primitivo, né? Sem roupa e tal, com galhos. E aqui com umas penas, umas plumas na cabeça e uma roupa mais primordial, digamos assim. Que eles gostaram das ideias, por exemplo, de colocar as galhardas. Então, eles resolveram manter. Só que as galhardas não ficaram legais quando elas ficam na cabeça dele, né? E eles falaram que uma coisa que eles não gostaram também do Udi, do gráfico que eles estavam fazendo aqui em cima, nessas imagens, é o cabelo do Udi. O cabelo do Udi não estava muito bom. Realmente não estava mesmo, não. Caraca, o topetão do Udi. E aí eles resolveram criar o Udi com mais cabelo, né? Aqui, você vê os designs. Inclusive, esse aqui parece muito com o Olaf, né? Sentinela da Luz. E que a ideia deles foi colocar como se fosse uma ombreira as galhardas, né? Manter elas, porque isso dá um ar mais primitivo para o personagem. Colocar no pescoço dele essas bolinhas, que é um cinto ioniano, né? Que é de quando ele foi para a Ionia. Colocar essas referências. E aqui é como o personagem está ficando, basicamente. Aqui você tem os quatro deuses, né? Você tem a Anivia. Você tem aqui um lobo, que eu não sei quem é. Um tigre. Tem um lince. Tem um deus que é um lince lá em Freljord. E eles vão colocar esse personagem no Udi. Aqui você teria o Arne, eu acho. Ou esse o Arne. Esse aqui é o Volibear. Eu não sei dizer para vocês. Mas, de qualquer maneira, eles vão colocar referências aos deuses de Freljord que já estão no jogo lá. E sobre as vozes e as falas do campeão, eles querem referenciar muito mais esse silêncio dos amaldiçoados para ser a história principal do Jir. Porque mostram o Jir em conflito. Em conflito com os espíritos que vivem dentro dele também. Então, o Jir vai ter muito disso. E ele vai ter muitas referências aos deuses que a gente já vê em Freljord. E aqui você vê a imagem final. Ou melhor, quase final, né? Que eles ainda estão produzindo de como está ficando o personagem. Com muitas tatuagens, né? Que referenciam o Freljord. Com os galhos. Com os olhos saindo trovão. Provavelmente aqui na forma do Volibear, né? Com as garras de urso. E você vê que está bem legal mesmo, mano. Está muito pica. Está muito legal mesmo, Jir. Eu realmente estou muito ansioso para ver esse campeão. Que só vai vir no começo de 2022. Então, tem seis meses aí para a gente ver ele ser lançado, né? Então, é isso, Clã. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. E me diz aí o que você achou. Se você gostou do novo dia, escreve nos comentários, beleza? Até depois.